Fala galera, estamos começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o que é mais importante aí no EA Sports FC24 na hora de montar os times, o que a gente precisa levar em consideração, tá? Eu estou estudando bastante o jogo, então tem algumas coisas que estão fazendo muita diferença nos jogadores. E aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês em detalhes, vou mostrar alguns exemplos, vocês já estão vendo alguns exemplos aí, talvez vocês não tenham percebido, mas quando eu começar a falar sobre isso eu vou só entender tudo, vai fazer muito sentido, vocês precisam saber disso na hora de montar os times, beleza? Antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, vou pedir sempre likezinho, inscrição no canal, quem está curtindo os vídeos também, não esqueçam de ativar o sininho das notificações porque eu estou trazendo um conteúdo bem legal relacionado ao EA Sports FC24. Bom, quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Rodrigão, vem comigo e vamos falar aí sobre o meta do EA Sports FC24. Tá precisando de coins para reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link para entrar em contato com ele está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então galera, vou mostrar para vocês três jogadores, tá? Da mesma posição, vou mostrar alguns detalhes aqui importantes que muita gente não está sacando ainda, tá? E isso faz muita diferença mesmo na gameplay. Posso até deixar alguns exemplos de novo aí para vocês, que eu vou mostrar, né? Mas eu quero explicar para que vocês entendam isso na hora de montar os times, tá? Vamos lá, olha só. Vou mostrar para vocês três laterais esquerdos, tá? Teo Hernandes, tirei essa cartinha dele inegociável, tá? Estou usando no meu time titular. Outro lateral esquerdo, que é meta. Três laterais esquerdos que são metas, tá? Mendy, lateral esquerdo do Real Madrid, não joguei com ele ainda, mas tem um amigo que tirou e disse que não está achando ele tão bom como eram os outros Fifas. E Afonso Davies, tá? Esse jogador aqui, ele era meu lateral esquerdo no início até tirar o Teo Hernandes, tá? Bom, olha só. Faixa de preço dos três. Teo Hernandes, 118k. Mendy, 98k. E Davies, 72k, tá? Tem uma diferença entre os três. Tem algo que o Davies tem e os outros três não tem. Percebam aqui, ó. O playstyle mais dele, o playstyle quickstrip. Ele tem esse playstyle aqui do foguetinho. E isso daqui traz muita vantagem para o Davies in-game. E ele é mais barato que os outros dois laterais. Isso não faz sentido nenhum. Percebam esse exemplo aqui, ó. Olha só. Vou mostrar. Isso aqui está postado no perfil oficial da EA. Aqui existem três jogadores, tá? Tem um jogador aqui, que é o primeiro, que ele não tem playstyle nenhum de corrida. O segundo jogador, o jogador do meio, ele tem o playstyle cinza, né? O playstyle branco. Esse playstyle aqui é o playstyle normal, tá? E aqui a gente tem o playstyle douradinho, que é o playstyle plus. Ele basicamente é a versão desse playstyle branquinho, só que melhorada. Se liguem aqui nessa corrida, tá? Nessa corrida dos três jogadores aqui. Olha só. Lembrando que aqui os três têm o mesmo pace, tá? O mesmo pace. Ó. Vamos fazer aqui a chegada da bola na linha da área. Olha só a vantagem que o jogador que tem o playstyle plus tem na corrida. E isso daqui faz muita diferença na hora de ir pra um, assim, um ataque, né? Onde a gente tá contra o defensor e quer sair na cara do goleiro. Faz muita diferença pra atacantes. Isso faz muita diferença pra um lateral na recuperação, quando vai buscar um ponta na corrida. Olha só. O jogador que não tem o playstyle, tá? E o jogador que tem o playstyle plus. Olha a diferença, galera. É muita diferença, tá? E até mesmo pro jogador que tem o playstyle branco também tem uma boa diferença. Bom, por que eu quis mostrar isso pra vocês? Nesse ano, no EA Sports FC 24, as notas não são tudo. Os playstyles vão ser o grande meta do jogo. Isso vai fazer muita diferença, tá? Existem vários playstyles. Vou mostrar pra vocês como ver todos eles, tá? Vou falar também dos melhores, na minha opinião, até o momento. Olha só. Theo Hernandes tem 93 de pace, tá? O Mendy, 92. Vou até classificar eles por pace. E o Davis, 95. Então, o Davis, ele já tem mais pace que os outros dois. E ele ainda tem o playstyle mais do quickstrip. Os outros dois não tem, se eu não me engano, ó. Deixa eu ver aqui certinho. O Mendy, playstyle dourado, eu sei que não tem. Ele tem o Rapid. Ele não tem o playstyle e o quickstrip. O Rapid é diferente. Eu já vou mostrar pra vocês a diferença. Pra lateral, o quickstrip é melhor. Então, o Mendy tá bem abaixo do Davis na velocidade. E tá bem mais caro. O que não faz sentido. Claro que eu sei que tem a questão dos links também, tá? Fiquidores do Real Madrid, como Valverde, Militão, Rudiger. São super metas, né? O Davis, ele tem ali no Bayern o Goretzka e o Musiala, que tá muito bom. São esses dois que são metas, na minha opinião. Depois, tem o zagueiro ali, o Kim Min-Jai, né? Que é bom também, mas não é do nível do Rudiger e do Militão. Bom, o Theo Hernandes, ele tem o playstyle Rapid e o quickstrip. O Davis tem os dois, né? Rapid e quickstrip. Então, assim, a diferença do Theo pro Davis, ela ainda existe também. Porque é o playstyle branco, né? Mas do Mendy, ele não tem nem o playstyle branquinho, o quickstrip do foguetinho, tá? Que eu mostrei pra vocês o exemplo. Então, o Davis, ele ganharia com uma certa folga aí dos outros dois, tá? E, pô, o pace é muito importante pra laterais, tá? Bom, a gente viu o exemplo aqui do Davis, né? Vou mostrar outro exemplo pra vocês aqui, antes de mostrar o significado de cada um e falar sobre os melhores. O Condé, tá? O Condé aqui, galera, ele tem um playstyle mais, tá? Pra gente saber onde que tá os playstyle mais, eles aparecem aqui, ó. Onde eu tô passando o mouse nas cartinhas, ó. Percebam que o Theo, ele não tem um playstyle mais. E o Mendy também não, né? E o Condé tem, ele tem esse daqui, ó. Que é o Jockey. Que ele basicamente ajuda quando a gente vai ficar fazendo a marcação com o L2 e o botão de corrida. Pra movimentar o jogador pros lados. Mano, isso daqui tá absurdo. Eu vou mostrar um lance do Condé, ele chega agiantando os jogadores. Porque o Jockey dele é muito bom. Eu vou até me arriscar falar que o Condé é o melhor zagueiro que eu já joguei no jogo, tá? Eu achei, pelo menos. Porque esse Jockey aqui dá muita vantagem pra ele na hora de marcar, tá, galera? E ele é um zagueiro que tem o quickstip também. Isso daqui é muito raro, tá? Então ele tem foguetinho. Claro, não é a versão dourada, mas é a versão branquinha. Ele tem também o carrinho. E esse outro que é da... Esse daqui, ele é físico. Deixa eu ver certinho pra vocês. Esse daqui, ó, ele cansa menos durante o jogo e recupera mais fôlego no intervalo, tá? Esse é o significado desse daqui. Bom, Condé tá um monstraço. Eu acho que só o Van Dijk é melhor que ele, tá? Então assim, mano, sempre que vocês forem trazer um jogador pro time, vejam os playstyles, tá? Ó, o Van Dijk tem o playstyle aéreo, tá? E ele tem o playstyle plus aéreo, né? Cabeceia forte, passe longo. Ele tem o Jockey também, só que é o playstyle branco, né? Bloqueio, antecipação, força física. O Van Dijk, ele tem, pô, muitos playstyles, né? Muitos playstyles mesmo. Vamos ver aqui, ó. Sei lá, um zagueiro que o pessoal tá gostando bastante. Orçamento mais baixo. O Ibanez, tá? O Ibanez. Aqui, ó. Vamos ver os playstyles dele. Bloqueio, interceptação e tackle. Que são os carrinhos. Aqui a gente tem o Rudiger, ó. O Rudiger, galera, eu optei por não trazer ele pro meu time. Por quê? Porque eu achei que ele tem poucos playstyles. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, o Rudiger, ele não tem... Ele tem o playstyle plus aéreo. Que ele é um... Ele pula mais, tá? Ele pula mais por ter esse daqui, ó. Dá saltos mais altos e tem mais presença física aérea. E ele tem o bloqueio também. Ele tem apenas esses dois. E aí, se for comparar com o Condé, ou se for comparar aqui, ó. O Araújo. O Araújo, né? Um zagueiro que eu gostei bastante também do Barça. Olha só. Aqui, ó. Playstyles. Ó, ele tem o bloqueio, que ele bloqueia melhor as sinalizações. Cabeceia forte. Tem o jockey também, que é bem importante. Antecipação. Se antecipação a CPU, quando tá controlando o jogador, antecipa nos atacantes. É muito bom. Carrinho e acrobata. Então, ele tem mais playstyles. Eu optei por ele, né? Na comparação com o Rudiger. Tá, galera? Então, mano. Quando vocês forem montar os times, vocês forem no Futebim aqui, deem uma olhada nos playstyles. Ó, os jogadores mais procurados, ó. O Rafael Leão tem playstyle mais. O Dembélé tem playstyle mais. O Varane tem. Eu tenho ele no meu time. É um monstro, o Varane, tá, galera? Ele tem o playstyle do gatinho aqui, ó. Que ele é... Bom, eu vou mostrar pra vocês o significado de cada um, tá? Aqui, ó. Antecipação. É um Varane tem playstyle plus antecipação. Ele tá sempre buscando antecipação nos atacantes dos adversários. Esse daqui é muito bom, tá? Claro que o biotipo do jogador conta muito também. Cadê um jogador baratinho aqui, ó, galera? Que tem os playstyles muito bons. Deixa eu ver a menina, galera. Ele tem vários playstyles muito interessantes. Ele é um monstro, galera. Ele tem só 73 de pace, mas ele joga muito. Bola longa. O Jokey, que é muito bom pra marcar. Interceptação. Antecipação. É diferente. Interceptação, ele fica no trajeto da bola pra tentar interceptar automaticamente. E o antecipação, ele fica próximo do jogador do adversário. E quando o passe vai sair, ele antecipa. É diferente. Força física. Tem aquele de recuperar o fôlego no intervalo. Recuperar mais rápido o fôlego, né? E ameaça na bola aérea. O cara é um monstro, tá, rapaziada? Então, playstyles faz muita diferença. Agora eu vou mudar pra tela do meu videogame. E vou mostrar como vocês fazem pra olhar todos os playstyles do jogo e entender como eles funcionam. Bom, galera. Estamos aqui no console, então. Esse aqui é o meu time, né? Bom, olha só. Vou colocar aqui o Diaby, que é um jogador que tem o playstyle plus do Quick Slip, que é do foguetinho aquele ali, né? Olha só a diferença do playstyle do foguetinho pro playstyle... Ah, eu não falei pra vocês, né? Pra chegar até aqui, a gente vai no jogador e aperta o R3, que é apertar o analógico da mão direita. E a gente vai trocar aqui, por padrão, começa na biografia, né? A gente vai trocar no R1 até chegar em estilos de jogo. Ó, o Diaby, ele tem o playstyle plus pé de vento, né? Que é o Quick Slip. Acelera com muito mais rapidez durante o pique explosivo. Então, quando a gente aperta o botão de corrida, ele acelera mais rápido, tá? O outro playstyle de corrida, que é o Rápido, ele tem também, que é o Veloz. Esse daqui, ó, atinge uma maior velocidade em piques conduzindo a bola e tem menos chance de errar ao dar piques adiantando a bola. Ou seja, ele conduz a bola, né, de uma forma melhor, de uma forma mais rápida do que os outros jogadores. E quando a gente adianta a bola com o analógico da mão direita, ele tem menos chance de errar, de perder o controle da bola. Então, ele é um jogador que, ao adiantar a bola, ele consegue ter um controle legal ainda assim da situação, né? Então, existe a diferença de que esse daqui, ele acelera mais rápido durante um pique explosivo, né? Ele tem uma explosão, uma explosão. E esse daqui, ele atinge uma velocidade boa, mais assim, talvez, velocidades mais longas, né? Ele conduz bem a bola, perto do pé e rápido, né? Tem uma diferença de um pro outro. E também adiantando, ele tem vantagem. É muito parecido, né? Mas tem esse detalhe. Esse aqui é mais explosivo e o outro atinge uma velocidade maior, né? Deu pra entender aí, né? Tem vantagem na arrancada esse daqui. Bom, aqui vocês podem ver todos os play styles, tá? Todos. Venham aqui, deem uma analisada. É só entrar no teammate, no time de vocês e ir em qualquer jogador. Até jogador que não tem play style plus, vocês podem vir aqui. E aí, vim na aba estilos de jogo. Leiam tudo com calma. Olha só, por exemplo, esse daqui, ó. Técnica. Esse daqui tem um segredo, ó. O Muziela tem ele. Olha só, atinge uma velocidade maior em piques controlados e conduz com mais precisão em curvas abertas. O que são os piques controlados? É a nova corrida. E a gente, por exemplo, eu corro na velocidade máxima com R1. No R2, a gente corre com 50% da velocidade de jogador. Só que se vocês usarem um jogador que tem esse play style técnico, ele vai correr com o R2, com a bola colada no pé e mais rápido do que o normal. Se ele tem o play style plus, que é o douradinho, que o Muziela tem, ele vai correr com a bola colada no pé, com um bom controle de bola e mais rápido do que os outros, né? Então, esse ano tem muitos detalhes no UFC 24 que a gente vai entendendo. Por exemplo, aqui, ó. O domínio, tá? Tem menos chance de errar ou dominar a bola e faz a transição para a condução com mais rapidez e controle. Por exemplo, aqui, o Malvadeza. Vou deixar um exemplo de um drible do Neymar, que ativou aí o play style na cabecinha dele aí, né? O play style plus. Deu para ver que o play style Malvadeza, que é o Trickster, ativou. Então, tem dribles que só os jogadores que tem esse play style plus fazem, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó. Consegue fazer fintas exclusivas em bolas aéreas, tá? Então, leiam aqui. E uma última dica, porque o objetivo aqui é passar conteúdo no canal. Se vocês ficarem com dúvida de como funciona aqui, vocês vão até o Pro Clubs, que eu vou mostrar para vocês como faz. Eu vou sair do teammate aqui, ó. Vou sair do teammate, vou para o menu. Aqui, a gente tem o Clubs, tá? Que é o Pro Clubs. Aqui, a gente tem um guia ainda mais da hora para ver os play styles que a gente fica com dúvida, tá, galera? Isso aqui é para entender melhor o jogo, tá? Ó, a gente vai vir aqui em Crack, portando com R1. A gente vai aqui, ó, Rodrigão Teixeira, nem editei o nome do boneco, né? A gente vai entrar aqui e aqui, ó, nessa aba aqui, estilos de jogo. Aqui a gente pode ver, a gente seleciona 1 e aqui a gente vai ler, ó. Por exemplo, o play style, cercar. Tem maior velocidade máxima ao cercar com o pique e maior velocidade ao fazer a transição ao cercar para dar o pique. O rápido aqui, ó, a gente pode ver que aumenta a velocidade no pique e condução. A gente pode ler aqui o textinho, é muito parecido, mas só que embaixo dá para ver aqui, ó. Para aumentar o efeito desse estilo de jogo, melhora as seguintes qualidades na árvore de habilidades. Velocidade no pique e condução. Ou seja, o rapid, ele dá velocidade no pique do jogador e condução. É isso que aumenta nas notas. E agora aqui, ó, o pé de vento. Velocidade no pique e aceleração. Então, o jogador ganha um boost nas notas de velocidade no pique e aceleração. Então, essa é a diferença. Esse daqui é a condução e velocidade no pique. Aqui, o técnico. Melhora a condução do jogador e controle de bola. Isso daqui eu estou falando em impacto direto nas notas. Nas notas dos jogadores. Então, o jogador que, por exemplo, tinha ali 82 de controle de bola. Se ele tem o play style técnico, o controle de bola vai para 86. Se ele tem o play style plus técnico, o controle de bola vai para 90. Vocês conseguem sacar a diferença? Aqui, ó, o antecipação. Ele aumenta a noção defensiva do jogador e é dividido em pé. Aqui dá para ler tudo. Aqui no Pro Clubs é muito legal, tá, galera? Porque a gente tem uma noção do que muda no jogador. Por exemplo, o acrobata. Ele ganha um impulso nas notas de agilidade e voleio. Vamos aqui, o Trivela. Ele tem um aumento no passe curto, na finalização e no lançamento. E também ele dá o xuxi de Trivela ou o passe de Trivela, né? Então, dá para ler tudo aqui, tá, galera? O vídeo já ficou longo, mas percam o tempo, entre aspas, aqui. Quem quer jogar o jogo aí para ter um bom desempenho, percam o tempo nisso. Leiam com atenção e montem o time de vocês da melhor maneira possível, beleza? Curtiram o vídeo? Acharam o conteúdo relevante? Então, mano, likezinho no vídeo que é bem importante. Compartilhem também com os amigos que jogam FIFA para eles ficarem por dentro, né, do método do UFC 24. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço, até a próxima e valeu! E aí